A natureza está cheia de mistérios e um dos mais impressionantes é a capacidade de certos animais de viverem muito mais do que podemos imaginar. No nosso planeta, existem criaturas que ultrapassam qualquer expectativa de longevidade, desafiando o tempo e a própria natureza, vivendo mais do que civilizações inteiras. Desde um crustáceo que consegue controlar sua própria expectativa de vida, até um verdadeiro fóssil vivo que viveu na época dos dinossauros, qual é o vertebrado mais longevo do mundo. E o animal mais simples, capaz de viver por milhares de anos. Você também vai se surpreender com aqueles que são praticamente imortais. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o tempo de vida do último animal da lista vai te deixar de boca aberta. Hoje, vamos descobrir quais são os 10 animais que têm o maior tempo de vida na Terra. Número 10 Lagostas Um crustáceo muito famoso e apreciado na culinária. A lagosta é um animal dessa lista que possui uma biologia única, lhe proporcionando uma incrível expectativa de vida. Para entender o motivo desse crustáceo viver tanto, é preciso compreender alguns fatores biológicos. A estrutura do nosso DNA é protegida por uma espécie de capa protetora. Porém, com o passar dos anos, essa proteção acaba diminuindo, causando o envelhecimento. Nas incríveis lagostas, essa biologia consegue ser bastante diferente. Elas conseguem controlar a expectativa de vida dessas enzimas protetoras. Dessa forma, não sofre nenhuma alteração em relação às suas funções corporais. Segundo pesquisadores, quanto mais velha é a lagosta, mais resistente e forte ela se torna. Como esse crustáceo interessante não possui nenhum tipo de esqueleto interno, mudam de carapaça com frequência e regeneram sua musculatura, fica difícil mensurar sua idade com precisão. Entretanto, uma forma de descobrir se ela é jovem ou velha é observando o seu tamanho e peso. Sabendo desses detalhes, pesquisadores acreditam que as lagostas podem chegar a viver mais de 100 anos. Porém, com a predação humana, é cada vez mais difícil encontrar espécimes maiores e mais velhos desse fascinante crustáceo. Número 9. Tuatara. Essa é uma espécie de animal muito raro e curioso, considerado um verdadeiro fóssil vivo. Sphenodon puntatus, popularmente conhecido como tuatara, apesar de parecer muito com um lagarto, ele não pertence a essa família. Na verdade, esse animal é a última espécie sobrevivente de um grupo de répteis que viveram junto com os dinossauros. Encontrado apenas na Nova Zelândia, esse réptil incomum não possui nenhum parente próximo no mundo, um fóssil vivo que sofre risco de extinção. Segundo pesquisadores, o impressionante tuatara seria uma espécie em transição, ou seja, o elo perdido na evolução entre os anfíbios aquáticos e os répteis terrestres. Muito interessante, não é mesmo? Mas vamos ao motivo do porquê ele está nessa lista. Além de pertencer a uma família que viveu no tempo dos dinossauros, esse animal também possui uma longeva expectativa de vida, podendo viver em média até os 100 anos de idade. Um dos poucos animais terrestres que conseguem viver por tanto tempo. Número 8. Rockfish. Outro animal de nossa lista que consegue viver por bastante tempo são os peixes do gênero sebastes, popularmente conhecido como o bodião de olhos rugosos ou rockfish. Esse é um dos recordistas entre os peixes no critério longevidade, podendo viver por mais de 150 anos. Habitando as águas profundas do oceano pacífico, esse peixe de cor rosada ou acastanhada pode crescer cerca de um metro de comprimento, um ser marinho grande e de longevidade impressionante. O mais velho já encontrado possuía uma idade estimada de incríveis 205 anos. Se essas criaturas longevas já te impressionaram até aqui, prepare-se porque os próximos vão te surpreender ainda mais. Mas antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo. E se ainda não for inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Já deixou o seu like e se inscreveu? Então vamos continuar, porque o que vem a seguir vai ficar ainda mais interessante e surpreendente. Número 7. Ouriço do Mar Vermelho Os ouriços do mar são seres de anatomia singular, invertebrados marinhos caracterizados por seu corpo globoso, geralmente espinhosos. Existem muitas espécies desse animal marinho tão inusitado, uma delas é o Stronglocentrotus franciscanus, mais conhecido como ouriço do Mar Vermelho. Esse não é só um dos maiores de sua família, atingindo cerca de 25 centímetros de diâmetro, com longos espinhos que podem chegar aos 7 centímetros. É também o que possui a maior expectativa de vida, podendo viver por incríveis 200 anos. Mais um ser centenário de nossa lista. Esse animal marinho surpreendente de tom avermelhado ou arrocheado é encontrado no Oceano Pacífico. Número 6. Baleia da Groenlândia No mundo das baleias, também existe aquela que ganha o título de mais longeva dessa família. A fenomenal baleia da Groenlândia está entre as maiores baleias do mundo, inclusive já falamos sobre ela aqui no canal, no vídeo sobre as gigantes dos oceanos. Mas ela não está nesse vídeo pelo seu tamanho, e sim pela sua surpreendente expectativa de vida. Encontrada nas águas mais frias do hemisfério norte, não se sabe ao certo quanto tempo esse animal vive, mas pesquisadores já encontraram espécimes que tinham mais de 170 anos. A mais velha, já encontrada, tinha uma idade estimada em cerca de 210 anos, a prova de que ela pode viver por mais de dois séculos. Isso torna a magnífica baleia da Groenlândia o mamífero de vida mais longa no planeta Terra. Número 5 Tartaruga Se estamos falando de animais que possuem o maior tempo de vida, claro que as tartarugas não poderiam ficar de fora dessa lista. Esses seres simpáticos e cascudos são famosos por serem animais capazes de ultrapassar séculos. Antes de falarmos sobre sua expectativa de vida, é importante saber que cagados e jabutis não podem ser confundidos com as tartarugas. Os jabutis são animais completamente terrestres. Os cagados vivem tanto em água doce quanto na terra. Já as tartarugas são animais completamente aquáticos e só vão à terra para desovar. Mas vamos ao que interessa, o quanto esse animal marinho e cascudo consegue viver. Para início de conversa, existem sete espécies de tartarugas conhecidas e cada uma delas possui um período máximo de vida. Algumas vivem cerca de 60 anos, outras podem chegar a mais de 150 anos. Porém, existe uma que consegue viver por mais tempo. Batizada de tartaruga de couro, ela pertence à espécie Dermoscheles coriacea, famosa por ser a maior tartaruga marinha do mundo, atingindo até 500 quilos e mais de 2 metros de comprimento. O que mais surpreende nessa espécie é que ela pode viver por incríveis 300 anos. Um animal fascinante, capaz de sobreviver por 3 séculos. Número 4 Tubarão da Groenlândia Você sabia que o vertebrado mais longevo do mundo é um tubarão? Popularmente conhecido como Tubarão da Groenlândia, esse grande ser marinho pertence à espécie Somniosos microcéfalos e vive nas águas dos oceanos Atlântico e Ártico. Ele é um dos maiores tubarões do mundo, podendo medir mais de 6,5 metros de comprimento. Porém, o que surpreende nessa espécie é a sua incrível expectativa de vida. Por viver em águas muito frias, ele precisa manter a temperatura do seu corpo sempre aquecida. Isso faz com que seu metabolismo seja muito lento e, consequentemente, viva por muito tempo. Para você ter uma ideia da lentidão do metabolismo desse tubarão, sua taxa de crescimento é extremamente lenta, ele cresce apenas cerca de 1 centímetro por ano. Ou seja, para chegar a mais de 6 metros, leva muito tempo. Segundo pesquisadores, acredita-se que o fascinante tubarão da Groenlândia pode viver por mais de 400 anos, fazendo dele o vertebrado com a maior expectativa de vida já conhecido no mundo. É impressionante como esses animais conseguem viver por tanto tempo, até mesmo por séculos, não é? Mas os próximos vão te surpreender ainda mais. Qual deles é praticamente imortal? Vamos descobrir agora os três primeiros colocados da nossa lista e o número 1 vai te deixar sem palavras. Número 3 Molusco Quahog Esse molusco, popularmente conhecido como Quahog oceânico ou molusco preto, pertence à família Acticidae, nativo do norte do Oceano Atlântico. Ele é conhecido por ser um molusco comestível, porém, o que poucos sabem é que esse ser marinho possui uma longevidade surpreendente. No ano de 2006, dois deles foram encontrados nos mares da Islândia. E após pesquisas, descobriram que um tinha 375 anos e o outro tinha incríveis 507 anos. Esse último foi apelidado de Ming e ganhou o título de molusco mais velho já encontrado no mundo. O detalhe é que, infelizmente, sua vida foi interrompida aos 507 anos de idade, pois algo triste aconteceu quando Ming foi encontrado. Quando os pesquisadores o acharam, acabaram matando um molusco que já tinha vivido por mais de 5 séculos. Isso aconteceu porque, para descobrir a idade do animal, é realizado um teste químico de carbono 14, além da contagem dos anéis que formam sua concha, tanto por dentro como por fora. Como ele era muito velho, seus anéis estavam bastante compridos. Nisso, ao tentar abrir sua concha para a contagem dos anéis internos, eles acabaram matando o coitado do Ming. Número 2 Esponjas do mar Esses, provavelmente, são os animais que vivem mais tempo no mundo. Antes de mais nada, é preciso entender que, apesar de muitas pessoas acreditarem que sejam plantas, as esponjas do mar são animais primitivos. Esses seres marinhos verdadeiramente belos já existiam há pelo menos 600 milhões de anos. E acredita-se que sejam os primeiros animais a se ramificarem. Isso significa que podem ser o ancestral comum de todos os animais que já viveram na Terra. Detentoras de diversas formas e cores, as fascinantes esponjas do mar podem ser encontradas em quase todos os oceanos do mundo, podendo suportar temperaturas frias e altas profundidades. Esses animaisinhos fofos dos oceanos não têm olhos, boca, nem mesmo cérebro. Também não se movem, mas mesmo não parecendo, são considerados os animais multicelulares mais simples do mundo. Apesar de ser simples, acredite, sua longevidade, provavelmente, supera qualquer outro animal que já viveu aqui na Terra. A expectativa de vida das esponjas do mar pode variar bastante. Para algumas espécies, 600 anos é um número comum, porém, outras podem ultrapassar milhares de anos. Para você ter uma ideia, estima-se que algumas superam 10 mil anos de vida. Chega a ser difícil imaginar um ser vivo que consegue sobreviver por tanto tempo. Algumas das mais antigas já encontradas são as esponjas do mar vulcânicas. Estima-se que elas tenham vivido por inacreditáveis 15 mil anos. As esponjas do mar foram agraciadas com uma vantagem evolutiva notável que lhes permite desfrutar de vidas muito longas. Agora dá para entender por que o personagem Bob Esponja não envelhece ao longo dos episódios. Se você acha que os animais dessa lista possuem uma expectativa de vida surpreendentemente longa, espere para conhecer esse animal marinho magnífico, famoso por ser praticamente imortal. Esta é a água-viva da espécie Turritopsis d'Orni, um ser que possui a incrível capacidade de rejuvenescer. Isso mesmo que você ouviu, esse pequenino ser marinho possui a fórmula mágica que reverte o envelhecimento. Medindo apenas 5 milímetros, esse pode ser o animal que possui a maior longevidade entre todos os conhecidos da Terra. Pesquisadores descobriram que, caso essa água-viva chegue perto da morte por fome, ferimentos ou a própria velhice, ela consegue reverter seu ciclo de vida. Ou seja, é capaz de transformar todas as suas células para um estado mais jovem, voltando aos primeiros estágios de sua vida. Esse processo extraordinário é chamado de transdiferenciação. O verdadeiro elixir da juventude. Isso faz com que essas criaturas memoráveis sejam praticamente imortais e só morrem se forem comidas por outros animais. É o único animal conhecido que é capaz de voltar à juventude. Mas se essa água-viva não morre e continua se reproduzindo, por que os mares não são completamente invadidos por elas? Primeiro, é preciso levar em conta que esse animal é minúsculo. Isso faz com que seja suscetível a ser comido por outras espécies. Além disso, com a explosão populacional dessa criaturinha, ela acaba sendo forçada a emigrar para outros ambientes, espalhando-se pelos mares ao redor do mundo. Um pequeno animal marinho que intriga pesquisadores, principalmente aqueles em busca do elixir da juventude. Esses animais provaram que a natureza tem seus segredos e mistérios, não é mesmo? Eu, particularmente, estou impressionado com o quanto esses animais podem viver e como eles nos mostram que a vida pode ser muito mais complexa e surpreendente do que imaginamos. Mas será que ainda há criaturas mais longevas ou mistérios maiores esperando para serem descobertos? Fique por dentro dos próximos vídeos, porque temos muitas novidades incríveis vindo por aí. Então, se ainda não fez, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou desses animais surpreendentes. O Universo Space News vai ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela.